Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, celebrando tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa comunidade, na vida, Senhor, de todos aqueles que o Senhor escolheu para estarem juntos aqui adorando o teu nome, Senhor, em Lagoinha Sarasota, Senhor. Obrigado por esses dois anos, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. Nós reconhecemos que tudo o que vivemos é fruto da tua bondade, é fruto da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, Senhor. Por isso nós declaramos ebenese, declaramos que o Senhor é a nossa rocha de apoio, declaramos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E, Pai, nesse momento em que nós iremos ouvir a tua voz através da tua palavra, nós te pedimos, dá-nos a tua graça, Senhor, de não apenas aprendermos, ó Deus, de forma intelectual, mas absorvemos a tua palavra com o nosso coração, Senhor. Que todo o nosso ser se incline na direção da voz do Senhor, pela ação do teu Espírito. E que no abrir, Senhor, da minha boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus e quem crê, diga. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Diga para quem está pertinho de você, você está no lugar certo. na hora certa, com as pessoas certas, diga para ele, quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo de número 2, Filipenses capítulo 2. Mais uma vez eu quero parabenizá-los por dois anos de vida dessa comunidade. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor por isso. É um privilégio poder estar aqui celebrando mais um ano de vida dessa igreja maravilhosa. De alguma forma, eu faço parte dessa história, faço parte daquilo que Deus está fazendo aqui. Então, eu me sinto muito grato de poder estar aqui essa noite compartilhando com você a palavra de Jesus. Amém? E hoje, na parte da manhã, eu falei que quando nós paramos momentos como esse para celebrarmos mais um ano de uma igreja local, de uma comunidade que tem Cristo como o sete da sua vida, é importante em momentos como esse nós avaliarmos o nosso crescimento. Não apenas o crescimento numérico ou o crescimento de uma estrutura, mas o crescimento desse povo. E, biblicamente falando, nós analisamos e avaliamos o crescimento de um povo que tem Cristo como centro, buscando na vida desse povo as marcas que o Evangelho deve produzir. As marcas que a fé cristã deve produzir na vida de todo aquele que tem um compromisso com Cristo. Amém, irmãos? E uma das marcas que nós podemos encontrar na vida de um povo, na vida de uma comunidade local que retém Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, em primeira instância, é a centralidade do próprio Cristo. Eu disse aqui na parte da manhã que é impossível nós sermos igrejas e Cristo não for o centro, amém, queridos? Cristianismo diz respeito à centralidade de Cristo. Mas também nós podemos avaliar o crescimento, nós podemos avaliar a maturidade da igreja pela maturidade dos seus relacionamentos. À medida em que uma comunidade cresce e avança, ela apresenta saúde nas suas relações, os relacionamentos vão apresentando as marcas desse relacionamento com Cristo. Porque é verdade que uma vez que nós somos impulsionados na direção de Cristo, Cristo nos impulsiona na direção dos nossos irmãos, amém, queridos? É impossível você ter Cristo como o seu Senhor e Salvador e não receber juntamente com Ele a família dEle, amém? Quando você casa com alguém, vem o kit de brinde, amém? Eu casei com a minha esposa, mas não tem como ficar só com a minha esposa. Juntamente com a minha esposa vem o meu sogro, vem a minha sogra. Misericórdia, né? Mas é isso, irmãos, amém? Não tem jeito. A Virgínia se casou comigo e juntamente comigo vem a sogra, vem o cunhado, tem um irmão mais novo. E assim também com Cristo. Quando nós firmamos com Jesus um compromisso de relacionamento, Ele automaticamente traz com Ele a sua família, amém? Disse alguém por aí certa feita que o problema não é Jesus, né? Que o problema é o fã-clube dEle. Alguém ouviu essa fala aqui? Tem uma pessoa por aí famosa que disse, o problema não é Jesus, é o fã-clube dEle. E de certa forma ela tem razão, amém? Porque Jesus é maravilhoso, amém, queridos? Mas às vezes lidar com a família de Jesus não é fácil, amém? É por isso que a Bíblia nos incentiva, a fé cristã nos incentiva a desenvolvermos as virtudes de Cristo. Para que, à medida que nós desenvolvemos o caráter do Senhor, esse caráter então minimize os danos do relacionamento. Eu também gosto de uma fala do Ângelo Basso, não sei quantos de vocês conhecem, o Ângelo Basso é um amigo querido. E há algum tempo atrás ele fez uma série de mensagens sobre o credo apostólico, aquela confissão que todos nós conhecemos, né? Que foca ali os pilares da fé cristã baseado na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós estamos falando da obra do Espírito, o texto bíblico diz, né? O texto bíblico não, o credo apostólico fala, creio no Espírito Santo, ele fala a comunhão dos santos. E logo em seguida ele fala a remissão dos pecados. E aí o Ângelo fala uma coisa interessante, ele fala, por que que na compilação do credo apostólico os pais da igreja colocaram a remissão dos pecados, o perdão de pecados, logo depois da comunhão dos santos? É porque a comunhão dos santos demanda o que, irmãos? Perdoar os pecados. A gente começa a se relacionar e automaticamente, né? Dá aquelas faiscadas, sim ou não, queridos? E é por isso, então, que os conflitos na comunidade local são administrados pela perspectiva do perdão. Mas para que isso aconteça, é necessário que algumas virtudes importantes sejam formadas em nós. E aqui no capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala de uma virtude extremamente importante que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nessa noite. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, nós lemos. Se por estarmos em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui? Nós temos alguma motivação, alguma exortação que vem do amor, alguma comunhão que vem do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão? Diz o apóstolo Paulo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso que Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Vamos aplaudir o nome de Jesus? O tema dessa mensagem é a jornada da honra. Amém? Fala para quem está pertinho de você, a jornada da honra. Porque é exatamente isso que nós vemos aqui nesse texto também, o caminho que Cristo trilhou para que ele se tornasse então objeto de honra por meio da sua exaltação através do nosso Pai Celestial. Mas de que maneira Cristo, ou qual foi essa jornada trilhada por Cristo, para que ele então fosse exaltado à direita de Deus? E Paulo diz basicamente que essa jornada pode ser resumida em uma única palavra. E a única palavra é humildade. Amém, gente? Fala para quem está do seu lado, humildade. E olha que interessante, queridos. Para o apóstolo Paulo, humildade não é um conceito a ser aprendido. Na ideia de Paulo, quando ele vai falar sobre humildade, ele não nos oferece um conceito, ele nos oferece um exemplo. Para Paulo, humildade não é algo que você tem que aprender intelectualmente, mas é uma conduta que você precisa copiar. E é claro que se Paulo vai falar de uma conduta a ser copiada, ele não aponta outra conduta, senão a conduta de Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele nos apresenta a conduta, ele nos apresenta a postura de Jesus. E tem duas palavras aqui que aparecem no texto, no original, que são muito importantes para nós entendermos que postura é essa. Que Paulo descreve como uma postura humilde e que deve nortear as relações na comunidade local, para que elas possam ser mais saudáveis. Ao invés de serem relacionamentos ensimesmados, ou seja, voltados para dentro, sejam relacionamentos extrovertidos, voltados para fora. Amém, gente? Às vezes a gente é muito ensimesmado na relação com o outro. A gente fica se protegendo, né? A gente fica ali, né? Pensando assim, né? De que forma que eu posso ter um relacionamento, na medida do possível, à distância, para que esse relacionamento não me comprometa, ou de repente não comprometa o outro. Mas a fé cristã não é um relacionamento, ela não propõe um relacionamento ensimesmado, voltado para si. Mas relações extrovertidas, voltadas para fora. Amém, meus irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus voltado para fora. Nosso Deus não é um Deus ensimesmado, voltado para Ele mesmo. O nosso Deus é um Deus voltado para fora. Ele é uma comunidade de amor, pai, filho, Espírito Santo. E se o nosso Deus é um Deus voltado para fora, Ele espera ter filhos que também sejam extrovertidos. Amém, gente? Não é gente introvertida, voltada para dentro. É gente extrovertida, voltada para fora, que se preocupa com o outro. Amém? Que se dediquem para o outro. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Mas para isso, nós precisamos de humildade. E quando Paulo vai descrever essa postura de humildade, ele usa uma palavra aqui no original, que ela é muito importante. Se ela não fosse importante, irmãos, eu não usaria ela aqui, tá bom? Então não é para ficar mostrando aqui intelectualidade não. Mas é para entender o conceito que Paulo está expondo. Paulo usa uma palavra aqui no grego, a palavra frônesis. Quando ele fala assim, tende em vós a mesma atitude. A palavra que aparece aqui no original é a palavra frônesis. E por que essa palavra é importante? Porque se você olhar na sua Bíblia, algumas traduções falam assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? E outras Bíblia falam, tende em vós a mesma atitude. E a pergunta é, por que um tradutor, ao traduzir frônesis, usa sentimento e o outro tradutor, ao traduzir frônesis, usa atitude? É porque esse termo, essa palavra, não tem um correspondente na nossa língua. Então o tradutor, quando ele olha ali para o conceito dessa palavra, ele pensa assim, eu acho que o conceito melhor é sentimento. E o outro olha e fala, acho que o conceito melhor aqui é atitude. Mas na verdade, irmãos, nem apenas sentimento e nem apenas atitude correspondem ao que essa palavra quer dizer. Sabe por quê? Porque você pode ter bons sentimentos que não necessariamente vão se tornar boas atitudes, sim ou não? Concorda comigo? Aliás, tem alguém que disse certa feita que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, amém? Porque ele está cheio de bons sentimentos que não viraram atitudes. Sim ou não? Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Então tem muita gente que tem boas atitudes, mas nem sempre consegue transformar essas boas atitudes em boas ações. Aliás, esse é o dilema de todos nós aqui, né? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, que eu não quero... Alguém se identifica com isso aqui? Esse aí eu acabo fazendo, né? Então, irmãos, nós vivemos esse problema. De muitas vezes temos intenções maravilhosas. Mas na hora que nós vamos transformar essas intenções em prática, o negócio fica complicado. Então, em Jesus, Frônesis não pode ser apenas um sentimento, porque não necessariamente todos os sentimentos se transformam em ação. Mas também não pode ser atitude, querido. Apenas. Por que não? Porque não necessariamente as boas atitudes são movidas de bons sentimentos. Você pode ter a melhor atitude do mundo, que não necessariamente procede de um bom coração. Sim ou não? Jesus fala isso também. Quando ele está pregando ali no Sermão da Montanha, no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 5 até o 7. Jesus fala que as melhores coisas da vida podem ser feitas pelos piores motivos. Ele fala que oração pode ser pecado. Ele fala que jejum pode ser pecado. Ele fala que oferta pode ser pecado. Por quê? Porque quando você faz essas coisas com a motivação errada, apesar de serem coisas maravilhosas, elas se tornam pecaminosas. Quem ora para ser visto pelos homens, peca. Quem oferta para ser visto pelos homens, peca. Quem jejua para ser visto pelos homens, peca. Está praticando disciplina espiritual. Meio e ferramenta de comunhão com Deus. Mas está pecando. Estão entendendo, irmãos? Então, frônesis não pode ser só atitude. Porque não necessariamente uma boa ação é movida de um bom coração. E não necessariamente os sentimentos bons acabam se transformando em atitude. Quando o escritor aqui, quando Paulo usa a palavra frônesis aqui, ele está dizendo o seguinte. Que Jesus é aquele que com a sua vida expressa uma entrega completa. Ele é aquele que, ele tem um bom coração. Amém? Mas esse bom coração, esse bom sentimento na vida de Jesus, se transforma em atitude. E não apenas isso. Mas ele é aquele que também tem boas ações que são movidas de um coração sincero. Amém, meus irmãos? E por que Paulo está usando essa palavra especificamente para descrever o que Cristo está fazendo? Porque, irmãos, de certa forma, Jesus era o único que poderia realmente viver essa dinâmica de vida. Hoje, por causa dele, nós podemos ter uma entrega completa para Deus. Amém? Pelo seu espírito, pela sua obra. Por meio de Cristo, Deus pode encontrar esse lugar de completude, de entrega completa em nós. Mas fora de Jesus, gente, todos nós temos esse hiato, né? Esse gap entre o que eu desejo fazer e o que eu faço. O que nos impede de nos rendermos completamente para Deus. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha isso. Por isso, ele podia se entregar completamente nas mãos de Deus. Por isso que Paulo está dizendo. Se você quer ser humilde na relação com os seus irmãos. Para que você não seja introvertido, mas você seja extrovertido. Você tem que entender a primeira coisa aqui. É que essa atitude não pode ser parcial. Ela precisa ser o quê? Completa. Ela tem que ser completa. Irmãos, na nossa relação com os outros, nós não podemos dar uma parte. Nós temos que dar tudo. Alguém está comigo aqui? Não é dar um pouquinho, não. Nós temos que nos dar completamente. Completamente. Olha aí mais uma vez para o texto comigo, por favor. Vocês estão comigo, gente? Olha aí mais uma vez para o texto. Filipenses 2. A partir do versículo 1. Olha o que Paulo diz. Nós estamos em Cristo. Nós temos alguma motivação. Nós temos alguma exortação que vem de amor. Nós temos alguma comunhão que vem do Espírito. Nós temos afeição. Nós temos compaixão. Completem a minha alegria. Tenham o mesmo modo de pensar. Tenham o mesmo amor. Tenham um espírito. Uma atitude. E aí ele vai dizer. Não façam nada por ambição egoísta. Não vivam baseados na vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Não vivam apenas para cuidar dos seus interesses. Mas também dos interesses uns dos outros. E para viver assim. Só se a gente for inteiro para o outro. Amém, irmãos? Só se a gente se entregar completamente. Irmãos, eu penso que uma das maneiras de nós entendermos. O que Paulo está descrevendo aqui. Ele vai dizer. Jesus fez isso completamente. E a maneira como nós percebemos essa atitude de entrega completa. É que aquele que estava com Deus. Se esvaziou e se tornou um ser humano semelhante a cada um de nós. E ao se tornar um ser humano semelhante a cada um de nós. O texto bíblico diz. Que ele se esvaziou a si mesmo. Vindo a ser servo de todos. E a Bíblia diz que ainda mais. Ele foi obediente até a morte e morte de cor. E a Bíblia diz que por essa razão Deus o exaltou. E eu penso que uma das maneiras de nós entendermos o conceito que Paulo está apresentando aqui. Dessa entrega completa. É quando nós olhamos para o Evangelho de João no capítulo 13. Porque eu penso que o Lava Pés. Nada mais é do que uma retratação. Uma forma de Jesus. Ilustrar para nós. O conceito que Paulo está descrevendo aqui em Filipenses no capítulo 2. Você se lembra de João no capítulo 13? A Bíblia diz que era a noite anterior de Jesus ser capturado ali pela guarda do Sinédrio. E a Bíblia diz que Jesus então pediu aos discípulos que preparassem a refeição pascal. A Bíblia diz que eles entraram na cidade e encontraram um homem segurando um cântaro. Era uma senha. Porque naquela época nenhum homem levava cântaro. As mulheres é que levavam cântaro. Então Jesus envia os discípulos do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Eles entram, veem ali um homem segurando um cântaro. Era a senha. E seguem ele. Ele apresenta para eles um cenáculo. Um lugar onde a ceia deveria ser preparada. E diz o texto bíblico que então a ceia é preparada. E naquela noite então todos os discípulos passam pela mesma porta. Passam pelo mesmo lugar. Encontram uma bacia e uma toalha. E não havia ali o escravo para lavar os pés. Todos eles passam pela mesma porta. Pelos mesmos elementos. Pelo mesmo local. Mas a Bíblia diz que nenhum deles faz caso daqueles objetos. Por quê? Porque aquela função era a função de um escravo. Todos tomam lugar à mesa. E até mesmo Jesus passa por esses objetos. Toma lugar à mesa. Mas a Bíblia diz que antes de ser servido o jantar. Antes. Antes de ser servida a refeição pascal. Jesus se levanta da mesa. A Bíblia diz que ele se direciona para o balde e para a toalha que estava ali. Ele tira a sua túnica. Vocês estão comigo? Ele tira a sua roupa. E a Bíblia diz que ele singe-se com a toalha. Com a roupa do servo. Toma o balde. E ele vem para lavar os pés dos discípulos. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus. Gente. O texto bíblico diz que ao chegar perto de Simão Pedro. O primeiro que Jesus escolheu para lavar os pés. O Pedro olhou e falou assim. O que é isso? Do que se trata esse momento? E ele falou assim. Senhor. Não. O senhor não vai me lavar os pés? Isso é um absurdo. De maneira nenhuma o senhor vai me lavar os pés. E aí Jesus fala assim para ele. Mas Pedro. Se eu não lavar os seus pés. Você não tem? Parte comigo. Em outras palavras. O que Jesus estava dizendo para Pedro era. Pedro. Se eu não lavar os seus pés. Não dá nem para sentar na mesa com você. Se a minha humildade. Pedro. Se a minha entrega. Não tocar a sua vida. Não lavar a sua vida. Não dá nem para sentar na mesa. Aí você conhece o Simão Pedro. Né? Aí o Simão Pedro. Levou a Jesus. Então né. Já que o senhor quer lavar os pés. Aproveita. Eu nem passei em casa. Já vim direto. Né? Da rua. Então já lava tudo Jesus. Lava o sovaco. Né? Lava tudo. E aí Jesus falou para ele. Não Pedro. São apenas os pés que se sujam pelo caminho. Então apenas eles precisam ser lavados. Vocês já estão limpos. Pela palavra que eu vos tenho falado. Mas nem todos. E a Bíblia diz que ele segue lavando os pés dos discípulos. E ao terminar de lavar os pés dos discípulos. A Bíblia diz. Que ele volta ao lugar onde estava a bacia e a toalha. Ele veste-se novamente com a sua roupa. Deixa a roupa do servo. E a Bíblia diz que ele volta. Toma lugar a mesa. E ele diz. Vocês me chamam de mestre e senhor. E fazem bem. Porque de fato eu sou. Mas estou dando a vocês o exemplo. Para que vocês façam uns com os outros. Como eu vos fiz a vocês. Porque o maior entre vós. Não será aquele que é servido. Mas aquele que serve. Agora percebe irmãos. Você consegue visualizar. O lava pés. Como a retratação do que Paulo acabou de dizer. Porque Jesus era aquele que estava sentado à direita de Deus. Um lugar que era dele próprio. Assim como ele estava também sentado à mesa. No lugar que pertencia a ele. Mas aquele que estava no lugar que pertencia a ele. Ele não fez caso de ficar na mesa do seu pai. Mas ele decidiu deixar a mesa do pai. Amém irmãos? E abrir mão da sua veste real. Para se singir com a roupa de um servo. Quando se tornou um ser humano semelhante a mim e a você. Para vir lavar os nossos pés por meio da sua humildade. Mas não fez isso parcialmente. Ele fez isso completamente. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus. Completamente. Uma outra forma que eu gosto de pensar. Esse texto para a gente entender ele. Para a gente conseguir entender isso aqui. É pensar. Isso aqui é só uma ilustração. Amém irmãos? É pensar o seguinte. Houve um tempo em que Jesus estava à direita de Deus Pai. Amém? Como a gente sempre pensa no céu para cima. Então assim. Jesus estava à direita de Deus Pai. Em um lugar exaltado. E desse lugar Jesus podia olhar para a humanidade. De cima para baixo. Amém? Ele podia olhar para os homens. Ele podia olhar para o mundo. De cima para baixo. Mas a Bíblia diz que Jesus não se satisfei. De nos ficar olhando de cima para baixo. E a Bíblia diz que ele decidiu descer. E ao descer. Ele veio para nos olhar nos olhos. Olho no olho. Se fez igual a cada um de nós. Você está comigo aqui? Jesus andou no nosso meio irmãos. E ele olhou para cada um de nós nos olhos. Mas não satisfeito de nos olhar nos olhos. Diz o texto sagrado. Que ele fez mais. Ele se ajoelhou. E ele decidiu olhar para nós de baixo para cima. Ele decidiu lavar os nossos pés. Ele decidiu se entregar por cada um de nós. Se nós queremos, irmãos. Praticar essa virtude da humildade. Que vai trazer saúde para as nossas relações. Amém? Vai nos fazer crescer de maneira saudável nas relações. A gente precisa entender que isso não pode ser feito parcialmente. Isso precisa ser feito integralmente. Nós precisamos estar com todo o nosso ser envolvido. Nessa intenção de nos entregarmos inteiramente uns pelos outros. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vocês estão comigo aqui, queridos? Abra um outro texto, bem rapidinho comigo, por favor. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Vocês estão comigo, gente? Diz assim o texto. Evangelho de Mateus 25, 31. Fala assim. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com os seus anjos. Ele se assentará no seu trono na glória celeste. As nações serão reunidas diante dele. E ele vai separar umas das outras. Como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Fica a dica, amém? Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Os irmãos entenderam? Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Amém? Estou brincando. Então o rei dirá, aqueles que estiverem à sua direita. Venham, benditos do meu Pai. E recebam como herança o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos como um estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando é que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá. Digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos ou menores irmãos? Só os pequenos digam glória a Deus. Os menores irmãos. Amém queridos? São os vasos menores. A mim o fizeram. Versículo 41. Então ele dirá àqueles que estiverem à sua esquerda. Malditos. Apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você nada me deu para beber. Eu fui um estrangeiro e você não me acolheu. Necessitei de roupas e você não me vestiu. Eu estive enfermo e preso e você não me visitou. Então eles responderam. Senhor, quando é que te vimos com fome e com sede e estrangeiro? Necessitado de roupas, enfermo, preso. E não te ajudamos. E ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer. Algum desses meus pequeninos, mais pequeninos, também deixaram de fazê-lo a mim. Esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, prestem atenção. São virtudes que nós tantas vezes cantamos, expressamos a Deus em momentos de adoração como esse aqui. Senhor, eu quero te dar toda a minha vida. Senhor, eu quero me entregar completamente ao Senhor. Senhor, eu quero me render inteiramente a Ti. Aleluia. Como nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Como é que eu entrego toda a minha vida a Jesus? Jesus, Jesus está dizendo. Como que eu entrego toda a minha vida a Ele? É quando eu me entrego pelo meu próximo. Ninguém dá glória a Deus. Eu pensei que era o negócio de me entregar para Jesus só. Oh, Jesus. Não, irmão. A gente se entrega a Jesus quando a gente se entrega um pelo outro. Quando eu percebo a necessidade do meu irmão e eu decido ser resposta à necessidade dele. Eu estou me entregando a Jesus. Quando eu olho para a necessidade do meu semelhante e eu percebo que em mim há capacidade para supri-la. E eu decido suprir. Mesmo que esse suprimento do outro signifique a perda de algo que é meu interesse. Eu estou me entregando a Jesus. Estou agindo como Jesus. Que tendo algo que era para Ele. Não tomou o que era dEle para Ele. Mas decidiu se dar por mim e por você numa cruz do Calvário. Para que agora eu e você possamos estar em conexão com Deus. Mas também em conexão uns com os outros. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Isso é cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. De maneira abnegada. De maneira completa. Aleluia. Aleluia. De maneira completa irmãos. Paulo está dizendo para essa igreja. Olha se vocês querem viver isso. O caminho para essa comunidade saudável nas suas relações. Significa humildade. E em primeiro lugar a humildade diz respeito a me entregar completamente pelo outro. A me dar completamente pelo outro. Se eu só ilustrar esse ponto aqui com uma história que eu me lembrei agora. Eu gosto muito. Eu conheço um casal de missionários. Hoje eles moram em Curitiba. Mas eles moravam em Belo Horizonte. Passaram um tempo servindo ali no interior do sertão nordestino. Mas antes de irem para BH. O marido. Ele era um funcionário de uma multinacional em Curitiba. Uma posição muito respeitada. Ele era muito bem assalariado. Isso há muitos anos atrás. E na época estava todo aquele despertamento no Brasil. Com o David Keelan, Antônio Cirilo. Oficina G3. Fazer um merchan aqui. Fazer uma médica. E aí ele estava naquela pegada da adoração. Ouvindo o CD de adoração. E ele conta que ele estava na rua com um Disque Man. Gente na época tinha Disque Man. Todo mundo sabe o que é Disque Man aqui. Os meninos mais novos não sabem nem o que eu estou falando. Disque Man. Isso aí vem de outro planeta. Vem de onde esse negócio, né? Tipo um AirPod, assim. É, só que era um AirPod, assim. É bem grande. Você colocava um negócio dentro. Chamava CD na época, né? E ele estava ouvindo uma música do David Keelan. Que era assim. Quero te ver. Todo mundo conhece essa música? Quero te ver. E ele cantando, assim. Naquele fogo, assim. E ele passou por um morador de rua. E ao passar pelo morador de rua. Ele continuou cantando naquela empolgação. O Espírito Santo falou com ele assim. Você não falou que você queria me ver? Que você queria me tocar? Que você queria me abraçar? Ele falou. Senhor, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero. Ele falou. Pô, mas você acabou de passar por mim ali. E você não me abraçou. Você não me tocou. Você não fez caso de mim. Aquele rapaz parou. Chocado com aquelas palavras que o Espírito Santo estava falando com ele. Que o Senhor Jesus estava falando com ele. Irmãos. Ele não ignorou isso. Ele voltou lá. E ele voltou. Colocou aquele mendigo de pé. E abraçou o mendigo. Sem entender nada. Ele falou assim. Cara. Eu vejo Jesus em você. E ele abraçou aquele mendigo. E ele chorando ali naquela experiência com o Espírito Santo. E ele não falou assim. Eu não posso ficar só no abraço. Você quer tomar um banho? O mendigo falou. Eu quero tomar banho. Então vamos lá para casa. Levou o mendigo para a casa dele. Para tomar banho. Quando ele chegou, a esposa dele veio. Deu banho no mendigo. Fez a barba do mendigo. Deu roupa para o mendigo. E depois dessa experiência. Ele nunca mais conseguiu voltar para o seu trabalho. Aquele dia. Ele voltou. Pediu demissão. Entregou tudo o que ele tinha. Foi estudar no seminário teológico. Virou missionário. E a vida dele virou de cabeça para baixo. Vocês estão comigo aqui? Alguém pode aplaudir Jesus por isso? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Mas também não estou dizendo que não tem o que fazer. Isso é uma coisa que você e Deus. Amém? Você e Deus vão precisar conversar. Mas irmãos. Aquela experiência. Com aquele homem naquele dia. Fez aquele irmão entender. Que se eu quero realmente amar a Deus. Eu não posso ignorar o meu semelhante. Eu não posso ignorar o meu próximo. Principalmente se eu tenho a constatação. De que há em mim capacidade para supri-lo. Vocês estão comigo? A segunda palavra que eu quero destacar aqui. Para nós caminharmos para o encerramento. Além da palavra frônesis. É a palavra esvaziar. O texto diz que ele não apenas. Ele teve frônesis. Mas ele teve uma quenosis. Ele se esvaziou de si mesmo. Para se tornar semelhante a mim e a você. Para depois se tornar servo de todos. E ser crucificado em uma cruz. Eu sei que a gente vive num tempo. Em que você é desafiado. O tempo todo. A se amar. Se ou não? Se ou não? Você é desafiado o tempo todo. Você tem que se amar. Você tem que se amar. Inclusive algumas pessoas ainda falam. Olha o que a Bíblia diz. Você tem que amar o próximo. Como você ama. A si mesmo. Então você primeiro tem que se amar. Para depois. Amar o próximo. Mas será que é isso que o texto bíblico está dizendo? Que para amar o próximo. Eu preciso primeiro me amar. Se ou não? Não irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé cristã não diz respeito. A aprender a pensar melhor de si. A fé cristã tem a ver com aprender. A não pensar mais em si. Irmão. Presta atenção. Por que que Jesus se entregou. Por mim e por você na cruz? É porque ele não pensou. Nele mesmo. Ele não considerou. O que era seu. O cristianismo não é sobre eu aprender a pensar melhor de mim. O cristianismo é sobre eu aprender a não pensar mais em mim. A pensar nele. A pensar nele. A viver por ele. Para ele. É tirar o eu do centro. Para colocar Deus no centro. Irmão. Só tem uma forma do nós nascer. Sabe quando que o nós nasce? É quando o eu morre. Vou repetir isso também. Quando é que o nós nasce isulato? Quando o eu morre. Mas para o eu morrer. Você precisa. Cair de lado. Jesus fez isso. Irmão. Se nós queremos ser uma comunidade saudável. O eu tem que morrer para o nós nascer. Eu preciso parar de pensar. Demais em mim. Por que que é tanto. Tantas vezes é difícil. A gente. Servir o outro. Lavar os pés do outro. Perdoar o outro. Porque a gente pensa demais na gente. A gente julga que a gente é muito importante. A minha vida é importante demais. E quem é importante demais. Começa a julgar. Entre o que. É meritoso. E o que não é meritoso. Mas e quando a sua vida não tem valor? Vocês estão comigo aqui? E quando. Você já morreu. Irmão. Presta atenção. Um dia perguntaram assim para a Mata Tereza de Calcutá. Talvez você não goste do exemplo. Mas perguntaram assim para ela. Como é que você faz isso? Porque você sabe que Mata Tereza de Calcutá. Tem um alfanato na Índia. Eu sei que tem muita especulação sobre isso. Se é legítimo. Se não é legítimo. Mas o ponto é o seguinte. Perguntaram assim para ela. Como é que você faz isso? Cuidando de crianças com AIDS. Gente assim da pior estipe na Índia. Falaram para ela assim. Eu não faria isso nem por um milhão de dólares. Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim. Eu também não. Eu também não. Porque ela não fazia isso por um milhão de dólares. Ela fazia isso por amor. A entrega dela não era baseada na recompensa que ela teria. A entrega dela era baseada na decisão que ela tinha de viver uma vida abnegada de serviço aos outros. Porque não considerava a sua vida por preciosa. Eu acho que eu já ouvi alguém dizendo isso. Eu acho que talvez seja Paulo que tenha dito em Atos capítulo 20. Que ele não considerava a sua vida por preciosa. Nem de valor algum. Se tão somente ele pudesse completar o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus. De dar testemunho da graça de Deus aos gentios. Por que eu não consigo perdoar quando eu sou ferido? Porque eu acho que eu sou importante demais. Minha vida é preciosa demais. Quem o outro pensa que é para me ofender desse jeito? Irmão, presta atenção. Você já morreu. Você foi crucificado com Cristo. Você não vive mais. Quem vive agora é Cristo vivendo em você. Ou seja, irmão. Que valor tem um defunto? Que valor tem um cadáver? Quanto você pagaria? Por um defunto? Nada. Pois bem, irmãos. A nossa vida não é preciosa para nós. Ela é preciosa aos olhos de Deus. Ao Senhor. Se nós entendermos isso, irmãos. E vivemos de maneira abnegada. Os nossos relacionamentos vão florescer. As nossas relações serão mais saudáveis. Porque ao invés de eu ficar tentando medir na minha comparação com o outro. Quem quer mais importante? Nós vamos brigar para ver quem vai lavar o pé um do outro. O pastor Márcio fala que a competição que nós precisamos ter na igreja. Não é a competição de quem é mais importante. É a competição de quem vai lavar o pé primeiro. Eu vou chegar assim. Irmão, eu quero lavar o seu pé. Não. Eu que vou lavar o seu pé. Não. Eu que vou lavar o seu pé. Eu que vou lavar o seu pé. Eu que vou lavar o seu pé. Hoje as pessoas brigam para quem vai ter o pé lavado. Porque é um querendo ser mais empodão do que o outro. Meu Deus. Fala Deus. Mas fala suave Senhor. É um detraço. Não irmão. Presta atenção. Entre nós Jesus disse. Não será assim. O que quiser ser maior. Seja ele servo de todos. Mas para isso nós precisamos esvaziar. Parar de achar que é importante demais. Menos irmão. Amém. Eu tinha uma professora que falava assim. Menos, menos. Contente-se com a sua insignificância. Contente-se. Menos. Você não acha isso impressionante? O Deus do universo escolheu a posição de servo. E os servos querem muitas vezes escolher a posição de Deus. Que a gente seja como Jesus. Entrega completa. E o esvaziamento para levar em consideração. O outro na primazia. Amém irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar por favor. E dessa forma nós vamos viver uma vida de honra. Amém? Uma vida de honra. Não foi assim. Para encerrar. Não foi assim que José se tornou um homem honrado? Como é que José se tornou um homem honrado? Porque ao ser vendido pelos seus irmãos. E ao passar toda aquela jornada de sofrimento. Esquecimento e tudo mais. Diz o texto que quando ele chegou. A posição de autoridade do Egito. Parece ali né. Nos primeiros diálogos de José com seus irmãos. Que ele ainda estava decidindo. Se ele ia usar a função dele para matar eles. Ou se ele ia usar a função para abençoá-los. Mas chegou um momento. Quando ele viu o seu irmão mais novo. Ele colocou. Todo aquele sofrimento de lado. Abraçou o seu irmão. Começou a chorar. E ele olhou para os outros irmãos e disse. Eu sou José. Sou eu o homem que vocês venderam. E diz o texto bíblico que. Ele fala assim. Não fiquem preocupados. Eu não vou fazer mal a vocês não. Vocês acham que vocês intentaram o mal contra a minha vida. Mas na verdade. Deus estava usando esse mal. Para me enviar na frente. Deus usou o mal. Para benefício de vocês. Para o benefício de vocês. E aquele homem que sofreu tantas coisas. Agora percebia. Que tudo aquilo havia cooperado. Para que o propósito de Deus. Hivesse se cumprido. E ele pudesse ser o instrumento. Por meio do qual Deus iria salvar os seus irmãos. Gente na fé cristã. Não tem espaço para sabor de mel. Amém? Quem entendeu? Na fé cristã. Não tem espaço. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória. Amém? Não tem. Não tem espaço para isso. Porque até o mal que o outro intenta contra mim. Deus usa para o bem. Daqueles que amam a Deus. E para serviço do corpo. E para benefício do reino. Quero que você feche os seus olhos. Por favor. Que em nome de Jesus irmãos. Ao completarmos esses dois anos. Essa igreja. Essa comunidade de fé. Ela possa crescer. E se tornar cada vez mais saudável. Nas suas relações. Pela graça de Jesus. Escolhendo a humildade. Essa humildade que é marcada. Em primeira instância. Por uma entrega completa. E em segundo lugar. Pelo esvaziamento de si mesmo. Essa humildade que é marcada. Pela decisão de me dar inteiramente pelo outro. E por essa decisão. De não viver cheio de mim. Mas vazio de mim. Em benefício do outro. Senhor eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer mais uma vez. Pelos dois anos dessa comunidade. Quero te agradecer Senhor. Pela vida do Lucas. Quero te agradecer pela vida da Lelê. Dos demais pastores dessa casa. E por cada um que tem. Ó Deus. Chegado. E tem agregado Senhor. Para fazer parte dessa história. Que o Senhor está construindo aqui. Em Lagoinha Sarasota. Pai a minha oração. É para que assim como Paulo exortou. Encorajou a igreja dos filipenses. A amadurecerem nos seus relacionamentos. Por meio da perspectiva do exercício da humildade. O Senhor também nessa noite. Encoraje essa igreja Senhor. A amadurecer por meio. Da perspectiva Senhor. De relacionamentos maduros. Baseados na humildade Senhor. Deus eu oro Senhor. Para que essa comunidade. Seja uma comunidade de homens e mulheres. Ó Deus. Que se destaquem. Pela sua humildade. Pela sua intencionalidade. De servir. De lavar os pés. Pela sua intencionalidade. De colocar ó Deus. O interesse do outro. Como primazia. Colocar o interesse do outro. Na frente Senhor. Ó Deus. Do meu próprio interesse. Pai que essa comunidade. Se destaque de pessoas. Que ó Deus. Não buscam o seu lugar a mesa. Mas buscam o lugar de serviço. Junto a mesa Senhor. Pessoas ó Deus. Que não estão preocupadas. Com a honra que receberão. Mas pessoas que estão preocupadas. Com a honra que elas entregarão. Que elas darão. Porque elas reconhecem. Que ao se esforçarem. Para viver em honra. Para dar honra. Cristo é honrado. Nessa forma de viver. Cristo é honrado. Porque o próprio Cristo fez isso. Não considerou. Ser o igual a Deus. Algo que devia pegar-se. Mas se esvaziou. Pai em nome de Jesus. Que a nossa forma de vida Senhor. Seja um testemunho para a cidade. Como ali em Atos. Essa maneira abnegada. Senhor ó Deus. Extrovertido de viver. Possa se tornar um testemunho. Para Sarasota. Que as pessoas dessa cidade. Possam dizer. Se você quer conhecer cristãos. Verdadeiros. Genuínos. Gente que se entrega pelo outro. Que vive para servir. Gente que considera o interesse do outro. Vai lá na lagoinha de Sarasota. Lá existem pessoas abnegadas. Pessoas que servem. Pessoas que não vivem para si mesmas. Pessoas que se parecem com Jesus. No seu modo de viver. Faça isso Pai querido. Faça isso. Eu te peço isso. Em o nome do teu filho Jesus Cristo. Em o nome do teu filho Jesus Cristo. Para a glória do teu nome. Com seus olhos fechados. Suas duas mãos sobre seu coração. Por favor. Ore comigo dizendo. Senhor Jesus. Diga nessa noite. Eu te entrego. A minha vida. Diga obrigado. Porque o Senhor. Se deu por mim. Diga aí. Nessa noite. Eu escolho. Me entregar. Ao Senhor. Diga Jesus. Recebe a minha vida. Ore também dizendo. E eu Jesus. Que um dia. Andei nos teus caminhos. Mas eu me desviei. Diga nessa noite. Arrependido. Eu volto. Na certeza. De que o Senhor. Me recebe. Seus olhos fechados. Suas mãos. Sob seu coração. Se você está aqui nessa noite. Ou quem sabe. Pela internet. Fez essa oração. Pela primeira vez. Dizendo. Eu quero dar a minha vida a Cristo. Essa noite. Eu ouvi. Que Jesus. Se deu por mim. De forma completa. E humilde. E hoje. Como resposta. Essa entrega. De Jesus. Por mim. Eu quero me entregar a Ele. Eu não estou convidando você. Para fazer parte de uma igreja. Para entregar sua vida. Para um pastor. Para uma religião. Igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Ou quem sabe. Você está aqui hoje. Você já foi um cristão. Mas está. Longe de Jesus. Quem sabe não está longe da igreja. Mas longe de Jesus. Nessa noite também. Nós queremos orar com você. Queremos orar por você. E se você escolhe. Tomar essa decisão. Nessa noite. De entregar a sua vida a Cristo. Ou de voltar para Ele. Eu vou contar até três. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Para eu te conhecer. E para que eu possa orar por você. Amém? Um. Dois. Três. Levanta bem alto uma das suas mãos. Existe alguém nessa noite que diz. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Ou alguém que diz. Eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Pai. Obrigado pela tua palavra Senhor. Que foi semeada nessa noite. Que ela produza em nós. Fruto a trinta. A sessenta. E a cem por um. Que ela produza. Saúde nas relações. Perdão de pecados. O desvencilhar da amargura Senhor. E o avanço. Para uma comunidade que. Expressa. O seu compromisso contigo. Na sua relação saudável uns com os outros. Eu te peço isso nessa noite. E te agradeço. Em o nome de Jesus. E quem crê diga. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Jesus. E você pode afirmar. E você pode afirmar. E você pode afirmar.